Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que esteja tudo bem com vocês e por aqui vamos começar mais um novo vídeo, se você é inscrito no meu canal, deixe seu like deixe aquele comentário, nem que seja um coração, se você está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe sempre o seu like aí e deixe aquele comentário legalzinho ou então nem que fosse só um coração, que você sim está ajudando o meu canal a crescer, compartilhe com os amigos, com a família e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou sair, estou saindo, talvez eu faça algumas comprinhas eu quero modificar algumas coisas aqui na minha cozinha, mas não é muita coisa não, não é uma reforma, não é aquele monte de decoração algumas coisinhas que eu quero mudar no cantinho do tempero, no cantinho do café aqui que eu tenho, que é super simples mas sabe quando você vai vendo que falta alguma coisinha, falta um tchan, é para deixar a cozinha da cara da gente e se der também, vou ver os papel de adesivo, vou trocar o papel adesivo da minha pia e do meu armário mas fica aí ligadinho no vídeo, que acho que o vídeo vai ser só isso hoje eu mostrando, vou tentar mostrar algumas coisinhas para vocês lá nas lojas que eu for e alguma comprinha que eu fizer, tá bom? aí no próximo vídeo, vai ser o da faxina e eu colocando essas coisas em prática, essa decoraçãozinha em prática, tá bom? fica ligadinho aí e vamos para o vídeo bom gente, ó, onde eu moro aqui é muito gostoso, eu tô indo de ônibus eu vou pegar o ônibus, eu desço a descida, eu vou mostrar para vocês desço a descida, né? porque eu vou descer, é mais fácil eu tenho que descer a subida, eu já vou descer a subida, né? aqui onde eu moro é maior mato mas é gostoso, é muito gostoso uma área, nossa, tá fresquinho aqui, onde tá os matas essa hora tá um ventinho gostoso apesar do sol, hoje tá quase 40 graus na previsão aqui é ótimo, é um lugar muito gostoso para morar vou mostrar para vocês, vou virar a câmera para vocês olha eu moro lá na frente e aqui é assim, ó aí eu vou descer, ó descer ali, desço ali embaixo ali embaixo tem um ponto de ônibus agora lá para cima, lá é tudo ali passa a linha do trem um dia eu vou lá mostrar para vocês fazer um vídeo, eu tenho um vídeo aí mostrando o trem passando mas aí eu vou mostrar para vocês a linha do trem, qualquer dia desse nessa loja aí eu mostrei esse espremedor azul achei bonitinho, queria achar um rosa esse daí era de ferro não me lembro o preço dele que eu esqueci de olhar aí tinha esses vidros eu não gravei muito nessa loja porque essa loja, o pessoal fica atrás da gente onde você tá, ele está atrás olha que jarrinha mais fofa de vidro tudo essas jarrinhas são de vidro acabei esquecendo de pegar o valor porque eu filmei bem rápido olha que gracinha esse espremedor de limão ou de laranja né você usa para espremer laranja ou limão gostei muito desses potes de vidro e aqui já é outra loja com esses vários produtos de melanina no final do vídeo vocês vão ver as comprias que eu fiz nessa loja aí e o valor que eu paguei são tudo de melanina tem copo, tem prato, tem jarra tem essas bacias tem várias coisas tem pratinho de sobremesa tudo de melanina tem para todos os gostos só que não deu para filmar muita coisa e foi o que eu consegui filmar para vocês foi essas coisas aí tem coisas que não compensa comprar aí que é muito caro às vezes compensa mais comprar na Shopee do que aí mas é assim aí eu estou mostrando mais algumas coisinhas para vocês vou achar mais uns espremedor ali só que de espremedor de alho só que de plástico também não me lembro o valor porque igual eu falei e logo desse vídeo eu já vou pular para os vídeos da Pernambucanas e já vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu achei lá nas Pernambucanas nas Pernambucanas olha que fofo eu achei esse avental da Disney esse daí do Mickey e da Minnie aí embaixo tinha mais três esse daí que eu vou mostrar acho que é deixa eu só abrir porque eu não me lembro a da Dama e Vagabundo desse casalzinho de cachorrinho aí coisa mais fofa esse daí do Harry Potter que estava lindo também do Harry Potter que não quis abrir para não fazer bagunça das princesas e os outros dois também a das princesas e da Dama e Vagabundo é o que tinha lá para a gente ver e tinha esses paninhos por R$7,99 que estava na promoção e no final acho que eu não quis trazer mais nenhum então gente linda eu já cheguei de lá do lugar que eu fui eu coloquei para vocês alguns pedacinhos das lojas que eu fui lá não deu para gravar muita coisa porque ainda não estou acostumada a ficar gravando assim direto nas lojas mas eu vou pegar amizade com o pessoal da loja e vou ver se eu consigo gravar bastante para vocês dentro da loja eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fui foi bem pouquinha mesmo só para mim algumas coisas que eu estava precisando e que eu vou pôr lá na cozinha mas o que eu queria mesmo eu não achei alguma coisa para trocar para trocar para o como é que fala para o cantinho do café para trocar para pôr no cantinho do café tem muita coisa que eu quero trocar e eu não consegui não mas algumas coisinhas que eu comprei aí depois que eu vou gravar a faxina a faxina da cozinha aí eu mostro para vocês algumas coisinhas que eu vou colocar lá tá bom o primeiro que eu comprei que eu fiz é esse multiprocesso mini triturador de vegetal multiprocessador eu estava doida para comprar um desse aqui porque o meu quebrou né o meu quebrou aí olha que lindo consegui esse na cor rosa vamos ver ele é bom porque qualquer coisinha você tem que tomar um cuidado danado se você ó qualquer coisa se você deixa deixar cair é bom para triturar a cebola eu gosto porque é bom para triturar a cebola tem aqueles pequenininhos para triturar alho né tem o elétrico mas eu achei isso aqui sabe quanto esse estava estava por 20 reais na loja geralmente é 30 aqui porque as coisas da loja aqui é bem carinha então eu paguei 20 reais nesse aqui que estava na promoção e nessa corzinha rosa aqui rosa está parecendo salmão né mas é rosa aí comprei essa bacia aqui que é para mim que eu gosto de fazer salada né aí eu estou sem uma bacinha assim para colocar uma salada eu paguei 9,99 nela da mesma linha dela eu paguei nessa bandejinha aqui ó paguei 12 reais nessa compridinha que acho que eu vou trocar a minha que vai que eu coloco o óleo onde eu coloco o óleo e coloco o saleiro aí eu acho que eu vou trocar que tem lá e vou colocar ela bom paguei 11,99 comprei esse potinho também 8,99 eu paguei nele ele é um potinho simples aí tinha uns lá muito bonitinho que era café escrito café e açúcar mas como não é realmente o estilo que eu quero para o meu cantinho do café que ia ficar estranho aí eu acabei não trazendo aí só trouxe esse que eu vou colocar sal nele vai vou colocar naquela bandeja vou colocar sal vamos ver como é que vai ficar mas eu comprei ele para colocar sal que eu já enjoei do que eu tenho lá comprei essas duas colherzinhas aqui ó para estar pegando sobremesa alguma coisinha que a gente vai pôr na mesa esse triozinho aqui eu paguei 3 reais nesse triozinho nessa dupla aqui eu paguei 3 reais é bem molinha bem fraquinha só para você fazer alguma coisinha mesmo coisa leve não pôr no fogo que também outra coisinha gente que é coisinha de criatura criança que eu fiquei apaixonada é esse copinho ó de unicórnio olha que coisa mais fofa paguei 7,99 nele carinho né é de acrílico eu acho né carinho porque mas aqui a besta comprou porque para tomar água porque eu gosto e quando meus netos minhas netas vêm aqui vão endoidar copinho né aí eu comprei um por enquanto depois eu vou comprar mais para deixar guardado mas esse aqui é meu que coisa mais fofa vou beber água é as últimas coisinhas que eu comprei porque foi bem pouquinho foi esse pano de pia que eu paguei 2 reais esse paninho aqui olha as vezes lá tem bastante tem colorido tem várias cores e as vezes não é você acha ele de várias cores de coraçãozinho de várias cores só que dessa vez só tinha branco então eu trouxe só esse daqui branco e eu comei eu comprei esse panotex aqui ó veio 5 folhinhas de pano para fazer aquela limpezinha básica com alguma coisa no armário sabe que você está com pressa aí absorvente não risca e seca rápido ele é ele é reutilizável ó paguei 2 reais também esse por aí essa aqui foi a última compra que eu fiz uma capinha coisa que eu não quis gastar muito o que eu fui atrás mesmo eu não encontrei eu sei que eu não vou encontrar vou ter que ir em outras cidades em outras lojas que tem utilidades domésticas para ver se eu acho que realmente eu quero colocar no meu cantinho do café e também como eu quero mudar o cantinho do tempero junto aí eu preciso ir atrás realmente de outras coisas que eu não consegui achar aqui na minha cidade mas aí ao longo dos vídeos vocês vão ver tá bom vou fazer um pequeno tourzinho aqui pelas minhas comprinhas e se você não é inscrito no meu canal se inscreva você que já é inscrito sejam bem vindas gente compartilhe o meu vídeo deixe o coração deixe o seu like primeiramente vem aí deixa o seu like tá aí deixa o coraçãozinho compartilha o meu vídeo com a família com os amigos e não esqueça de deixar aquele like tá bom e tchau até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto